Que solto que Deus me lê Para sempre tenho de lembrar Embora não seja teu Julguei encontrar o céu A expressão do teu olhar Mas deitaste-me ao deserto Neste mundo enganador Hoje o teu olhar incerto Já não é um livro aberto Onde eu lia o teu amor Enganaste os olhos meus Nunca mais te quero ver Teus olhos me sentirem Teus olhos não são dois céus São dois infernos a arder Coração para amar a fundo Outro coração requer Se há tanta mulher no mundo Vou dar este amor profundo Amor Ao amor De outra mulher Se há tanta mulher no mundo Vou dar este amor profundo Ao amor De outra mulher Se há tanta mulher no mundo Vou dar este amor Estre amor profundo Ao amor De outra mulher